Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube. E hoje nós vamos apresentar para vocês cinco frases da Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa. Essas frases servem como uma forma de reflexão para todos nós católicos. Mas antes de começar, eu peço que deixe o seu nome aí nos comentários, para que possamos interagir com você, te cumprimentar e te mandar uma benção especial. Dito isso, vamos começar. A primeira frase de Madre Teresa que queremos passar para vocês é a seguinte. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. É uma bela frase que mostra todo o amor que a Santa tinha. A segunda frase é sobre o amor e é a seguinte. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Realmente uma bela frase para nós refletirmos. A terceira frase é a que segue. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa gostava sempre de repetir essa frase. A quarta frase é a seguinte. Nunca irei a uma manifestação contra a guerra. Se fizerem uma pela paz, chamem-lhe. Santa Teresa de Calcutá sempre ficou marcada por tentar trazer a paz ao mundo. E essa frase reflete tudo o que ela era. E por fim, a última frase é sobre a oração. A oração torna nossos corações transparentes. E só um coração transparente pode escutar a Deus. Mais uma linda frase, uma bela frase de Santa Teresa de Calcutá. De fato, temos que refletir para cada vez mais nos tornarmos católicos fiéis e nos aproximarmos do reino de Deus. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós da Santos Católicos agradecemos muito e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso livro digital com 10 orações poderosas e milagrosas que com certeza vão te ajudar, te auxiliar muito em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu é muito fácil. Basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, o seu gostei, a joinha para cima. Porque isso ajuda e muito com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço gentilmente que se inscreva. Também peço que ative o sininho das notificações. Pois assim, você será avisado quando postarmos vídeos novos aqui. Temos vídeos novos todos os dias. Dessa forma, você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo.